Hoje é o dia mundial do consumidor e você vai saber agora alguns direitos que são violados, mas que acabam passando despercebidos pelos consumidores. Pois é, e conhecer e lutar por esses direitos é a principal dica de especialistas. Graziella teve que procurar a justiça para conseguir se livrar de uma cobrança abusiva. A diretora administrativa conta que tudo começou quando ela decidiu trocar de operadora de telefone com o objetivo de trazer economia para a empresa dela. Mas o acordo sobre o plano que seria prestado não foi cumprido e a conta ficou mais alta do que o esperado. É um atendimento muito difícil, não foram poucas, foram várias vezes. Nós acabamos entendendo que não conseguiríamos resolver pela companhia de telefone, que nós deveríamos então acionar essa companhia via judicial e foi o que fizemos. Mas nem todo mundo vai atrás de resolver problemas desse tipo, justamente porque não conhece os direitos que possui. Realmente, tem muita coisa que eu não sei. A gente sabe que os consumidores têm vários direitos, mas tal como eu não sei quais são esses direitos. Ninguém procura o Procon, essa é a verdade. Se procurasse as lojas não fazia abuso com o consumidor, né? No Dia Mundial do Consumidor, nada como relembrar os direitos de quem busca por um produto ou serviço. E também o compromisso com as leis por parte de quem oferece tudo isso, ou seja, os empresários e os lojistas. No comércio, dentre as violações de direitos mais comuns estão lojistas que só permitem pagamento no cartão de crédito quando o cliente atingir valor mínimo de compra. Exposição de produtos sem colocar de forma clara os preços e as condições de pagamento. E não cumprimento de troca de mercadoria com defeito, ainda no prazo de garantia. O consumidor precisa estar ciente da seguinte situação, a troca só é obrigatória com defeito. A troca por não servir, não gostar da cor, não existe essa obrigatoriedade. Se a loja dá essa disponibilidade para o consumidor, ou até nos casos de presente, precisa estar descrito na nota, na caixa, e a loja também pode especificar dias para efetuar essa troca. E a troca feita através da internet pode ser no prazo de sete dias, ou então o consumidor pode efetuar a troca quando houver defeito dentro do prazo de garantia. Na rodoviária, outro direito que passa despercebido, o de usar a passagem de ônibus por um prazo de um ano, caso comunique à empresa de transporte com três horas de antecedência da viagem, que não vai mais usar o bilhete na data marcada. A advogada especialista em direitos do consumidor explica ainda que também são comuns problemas referentes às taxas de 10% do gaçom ou aquelas cobradas pelas agências bancárias. O consumidor às vezes precisa da abertura de uma conta para um simples recebimento de salário, ou algum valor que ele tem, e ele não sabe que ele tem direito a fazer a abertura de uma conta sem cobrança de taxas nenhuma. Entretanto, existem algumas restrições de serviço. Então, ele precisa estar atento ao contrato para utilizar somente aquilo que a conta oferece e não cobra nenhum tipo de taxa. Se o consumidor não reclamar, a empresa vai estar sempre desrespeitando a parte que é mais vulnerável, o consumidor. Então, ele precisa reclamar para que a empresa acabe se adequando.